TAR Computer, se você quer fazer bons negócios na parte de equipamentos de som e também na parte de informática, vocês têm de montão aqui, né? Exatamente. Informática, nós temos tudo o que você necessita, desde disquete até o mais sofisticado computador. E exatamente, o que eu vou te mostrar hoje é uma promoção especial na área de informática. Raul, follow me! Vamos começar por aqui, olha. Essa mesa, com detalhe ali, pra impressora, né, Raul? Isso, ela é pra micro impressora. Tá saindo 39 dólares comerciais. 39 dólares, valor referencial, tá? Agora aqui, ó, tá vendo esse mouse aqui? Já vem com o adaptador? Vem com o adaptador, vem com três botões, 400 dpi e o pad. Se esquecer, você pede que ele te entrega o pad. O preço desse mouse, quanto é que você faz? 14 dólares. 14 dólares também, tá legal o preço, hein? A Star Computer, em três endereços, fazendo esse preço. Agora vem aqui, ó, um 386, tá? Você tá vendo que vem, é o SX esse? Esse é um 386 SX, ele vem com 2 MB de memória, monitor CGA, um drive de 1.44 por apenas 515 dólares comerciais. 515 dólares comerciais. Tá, finge uma impressora? Aqui eles têm aquela impressora Citizen, ó, mostra aqui, ó. Essa é uma impressora Citizen, 80 colunas, 240 caracteres, 299 dólares comerciais. Você tem a opção de imprimir até 7 cores. Tá, tem a opção. Agora, por 299 dólares, você leva essa. É preto e branco. Vou deixar bem claro pra não haver confusão. E aqui, ó, pra terminar, esse aqui é um 486? É um 486 DLC com drive de 1.44, 4 MB de memória, monitor Super VGA Mono, Winchester de 106 MB por 1.075 dólares comerciais. Tá muito barato. Facilitamos em até 5 pagamentos e aceitamos o seu usado padrão IBM como forma de pagamento. Portanto, venha pra cá, vamos pra cá, tá mudando de mim pra cá. Star Computer, nesse domingo das 10 até as 16, Rebouças 1441, esquina com as Estados Unidos, Center Shopping São Bernardo e também na Brigadeiro Tobias 360 Centro. Fala esse telefoninho aqui. Telefone 2804722. Não vai perder.